O que é isso, mano? Vê se vai pegar um peixe aí, Cro... Seu Flávio... Vão pegar aí um pra cozinhar. Ah, seu Flávio, hein? Perdeira, Félix. E a costela, será que vai assar ou não? Vai, vai ficar boa. Vamos dar uma olhada, né? O que você acha? O que você acha? O que você acha? Que louco! O que você acha? 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 Esse é mais bruto, aqui é o negócio, é meio bono. E o barraco de serrainho, ó. Obrigado.